Música Alô, 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 alô Marombada! Estamos de volta! Pra quem não me conhece, eu sou a Lomba Arombada Eu sempre falo a mesma coisa, uso máscaras e tenho esse canal no Youtube Sejam bem-vindos, Marombas! Hoje de máscara nova, hein? Estrear aqui Como é que tá? Pra quem não é inscrito no canal, já se inscreve Já aciona aí o sininho Pra não perder nada, não perder nenhuma novidade Mas vamos lá Hoje eu tô ligadão Hoje eu tô ligadão, hoje eu tô muito louco Marombada Vou falar hoje sobre cáscara sagrada Muitos marombas aí Ficam me perguntando Sobre a questão de desinchar Tá muito inchado, muito retido O que que eu tomo? Agora não é a melhor época Pra falar disso, porque eu tô inchado Igual uma baleia Tô muito inchado, tô retidaço Mas é aquela coisa Cada um ao seu tempo Cada situação, calma Tá ao seu tempo Ficar trincado o ano inteiro, eu já falei pra vocês Qual é Por que que eu resolvi falar do cáscara sagrada? Porque a maioria dos canais Quando você entra E faz alguma pergunta Ou pergunta pra algum atleta Principalmente Sobre a questão de desinchar O cara gigantesco Com a pele De seda Com a pele fina do caramba Mandando ali Eca Clembuterol Chega pra você e fala Use este suplemento É complicado É complicado Por que que acontece? Ninguém manda real Só que Aqui no canal É olho no olho É tete a tete É a pessoa comum Falando com a pessoa comum Então não adianta Eu chegar pra você E falar de Clembuterol De Eca De estano E não Falar Da cáscara sagrada Tá Aqui Tá O segredo Da farada Marombado Para nós Reles mortais Tá Seguinte Por que que eu tomo? Eu tomo principalmente Por questão da Né Da questão diurética Vocês sabem Quem acompanha o canal Aqui sabe Que eu tenho cálculo renal Então não é todo Diurético que eu posso tomar Senão vou fuder O meu rim Né Vou ferrar com o meu rim Então Eu tenho que tomar cuidado Aí com o que eu tomo O meu parceiro O meu amigo O meu médico Que vocês acompanham Vocês sabem Né Já me mandou a real Falou Maromba Com relação a alguns suplementos Né Pra sua Flora intestinal Nós vamos passar a utilizar A suplementos mais naturais Que é o caso Da cáscara sagrada Com isso Ele suspendeu Espirulina Suspendeu os probióticos Lá Vocês sabem Que eu tomo aqui no canal Né Aqueles lactobacilos Pra dar aquela Né Porque A cáscara sagrada Ela tem um alto poder Não só diurético Mas também Laxante Tá Isso é importante Marombado Porque eu vejo Muitos parceiros Aí Mandando proteína Mandando whey Mandando ali Quilos e quilos De proteína E esquece Que tudo que entra Uma hora Tem que sair Você tá ligado Tá ligado O que eu tô falando E na hora De sair Parceiro É larva É vulcão É fogo Não é mole não Quando sai Quando sai Que aí vem a prisão De vez E também Fica ressecado Não bebe água Não tem ingestão De líquidos E aí acaba Ficando ali Enfastiado Ficando ali Inchado Gases Né Mulher reclama Peida O dia inteiro É um problema Não Aqui no youtube Tem que ser Como é que é Fred Não pode falar Essas coisas Então assim Fica ali Soltando flatos Aquela flatulência Sabe qual é Meu Deus do céu Tem que ficar me controlando O que eu vou falar Então pra isso Que eu tomo A cascara A cascara sagrada Tá Com relação A questão de chá Que muitos marombas Me perguntam Mas aí tem também A folha Deu chá Eu particularmente Não gosto Já tive a oportunidade De comprar nas feiras Mas aí Até o meu médico Levantou essa questão Falou Cuidado com chá Principalmente se a folha Estiver muito nova Porque quando você pega Um suplemento Você pega Um Vamos dizer assim A cascara sagrada Da forma industrializada Ela foi envelhecida Ela foi feita Toda uma preparação Pra Despermissar pro mercado Já na questão Do chá É mais complicado Porque você não sabe Como é que foi o cultivo Não sabe qual é o estado Da folha Você simplesmente Faz ela infusão Faz o chá E manda pra dentro Então é complicado Principalmente A questão da concentração Tá Eu tomo A cascara sagrada Da Thompson Mas também tem Da Nalfoods Tá Essa aqui Inclusive Tá vencida 3 de 2018 Não sei se vai dar pra ver Aí ó 3 de 2018 Mas não tem problema Eu vou mandar pra dentro Tá dentro A não ser que Essa cápsula aqui dentro Esteja podre Aí eu não vou tomar não Ela é Aqui é uma cápsula De 450mg Eu tomo em média De 20mg Até 500mg No dia Tá Já é uma concentração Bem alta A maioria dos suplementos Eles vem com Aí a questão de 20, 50, 100mg A cápsula A Thompson Isso aqui realmente Botou uma concentração Muito grande Mais que isso Aí meu amigo A coisa desanda Aí a coisa desanda Parceiro Aí aquela Aquela vida de rei Sabe qual é né No trono Então é complicado Eu particularmente Não é sempre que eu tomo Ah eu tomo geralmente Durante um mês Esse aqui É um de 60 cápsulas Então o que acontece Eu tomo 30 Paro E aí dependendo Da minha suplementação Dependendo da minha Dieta Eu volto a tomar Depende muito De como meu organismo está Tem muitos marombas Que eu já relataram Já falaram comigo Que não deu certo Começou a tomar Deu né Aquela coisa E resolveu parar Não é que Regulou Não fazia nada Passou a tomar Passou a fazer demais Aí é complicado Aí realmente é complicado Com relação A questão De Como é que eu tomo Eu tomo No café da manhã Como ele tem esse poder Diurético E também Laxante A questão Dos nutrientes Ali no intestino Vai tudo embora Entendeu Vai tudo embora Facilita por um lado Mas por outro Também você perde Alguns nutrientes Com relação Com relação A questão De emagrecer De secar O meu médico Ele foi taxativo Ele chegou e falou Maromba Esquece isso O que acontece Na verdade é Como ele tem esse efeito Diurético E laxante Você acaba Vamos dizer assim Perdendo medidas Porque você fica Menos inchado Menos inchado Porque depende da dieta Você fica menos inchado Então você ficando Menos inchado Aquela barriguinha Ali Da aquela Aquela secada Você não vai trincar Mas vai dar aquela secada Principalmente para as mulheres Que tem uma retenção De líquido Maior Porque a questão hormonal Então quando dá aquela secada Você tem a impressão De que você emagreceu Não é É porque você está Menos inchado Você deu aquela Desinchada Beleza Agora Eu Particularmente Vale a pena Para mim Vale muito a pena Me dá uma Uma sensação Como é que eu vou dizer assim Uma sensação De propaganda Do lactopurga Está ligado Qual é Aquela que o pessoal Está ali andando de bicicleta Respirando ar puro Olhando No parque E tal É aquela sensação Ali Falando sério Marombada É uma sensação Muito boa Você se sente melhor Você se sente menos inchado Realmente Mas cuidado Com a quantidade Não exagere Porque Dá errado Literalmente Dá Que eu não posso falar Beleza Mas vamos lá Vou tomar aqui Para vocês verem Porque aqui no canal É assim Marombada Aqui eu não sei Como é que é Nos outros lugares Mas aqui Eu Mato a cobra Mostro o pau E a cobra morta Também Vamos lá Lacre Eu estou sem meu estilete Marombástico Então vai ser na mão Mesmo Vou tirar aqui Para vocês verem Tem aqui o lacrezinho Marombástico Da Nalfoods Que eu me amarro Que facilita muito Aquele momento Aquele momento Que vocês conhecem Cheiro não é bom Não Cheiro não está bom Não É Aparentemente As cápsulas Elas estão Assim Um tanto quanto Escuras Eu não sei Se essa É a real Vou pegar uma aqui É a real Aparência Dessa cápsula Ou se devido Ali o período O produto Já não é mais o mesmo Não recomendo Que façam isso Bom lado Sigam Aí A data de validade Se está vencido Não tomam Eu que sou maluco Sou doido Eu vou tomar Vê se dá para ver bem Aí Já viram Hoje eu vou estrear Aqui minha Coqueteleira Já tem um tempo Que eu tenho ela É uma coqueteleira Da Grenade Para quem conhece Esse é o Grenade Um dos termogênicos Mais fortes Que eu já tomei E aí Eu resolvi Pedir Esta coqueteleira Marombástica Vamos lá Vamos àquele momento Vamos tomar aqui Quem quiser Saber onde eu comprei Aqui Só postar aí embaixo Que a gente troca uma ideia Ih rapaz Agora a máscara Vai complicar A máscara vai complicar Para tomar esse vídeo Foi Foi O gosto é horrível Vamos lá Saúde barbada Ah Ah Foi Foi Ah Estou sentindo Estou sentindo os efeitos Estou sentindo Pô Você se amarra Nisso Então é isso Marombada Um videozinho Mais rápido Explicando a questão Da cascara sagrada É um produto simples Você encontra em farmácia De população Você encontra na feira Você encontra em diversos lugares Tá Ele é muito É um produto Vamos dizer assim É Que não Eu entendo Que ele é subestimado Pela indústria da suplementação Ninguém dá nada por ele Mas Me dá um retorno Muito bom Nessa parte Que eu falei pra vocês Na parte de Constipação Na parte de ficar retido Ele realmente Me ajuda bastante Eu só tomo cuidado Com relação a mistura Com outras substâncias Pra que não dê errado Beleza Então é isso aí Quem gostou Já sabe Pegue aquele joinha Se inscreve no canal Confira os vídeos E logo por cima Voltaremos com mais novidades Mais suplementos E Toda essa alegria Que vocês sempre gostam Aqui no canal Estamos juntos Aquele abraço Ai caramba Tá fazendo efeito